Vamos lá. Se a gente comprou mercadoria, a mercadoria chegou, a gente avaliou tudo isso, a gente começa a falar de armazenagem, de estoque. E aí eu escolhi quatro pontos polêmicos de estoque para poder conversar. O primeiro é estoque compartilhado de operação física com operação online. Então, basicamente, assim, eu tenho um negócio online, eu tenho um negócio físico, desculpa, e aí alguém falou para mim, eu estou vendo a movimentação no mercado, que eu tenho que abrir o meu site na internet. Eu, como varejista físico, eu tenho milhões de dúvidas, milhões de receios para trilhar num mundo onde eu não conheço. Num mundo onde as pessoas andam de bermuda, usam um alargador de orelha, começam a falar um monte de sigla que a gente não entende nada, e eu não sei o que é isso. A primeira iniciativa é, olha, eu topo fazer esse negócio de internet, até porque talvez o meu concorrente já esteja fazendo. Só que eu não vou investir tanto assim, eu tenho que esperar vir um resultado, conforme esse resultado acontecer, eu vou evoluindo. E aí a primeira decisão é, pego o meu estoque que está aqui, o meu estoque pulmão, que eu tenho as minhas três lojas, e eu tenho uma frequência de abastecimento dessas lojas, eu vou buscar esse estoque e vou vender ele para o site também. A minha resposta é, façam isso. Por quê? Porque se não fizer isso, significa não entrar na internet, eu, como sendo um entusiasta de comércio eletrônico como sou, não posso dizer isso nunca. Então façam isso. Mas parem de fazer isso tão logo que seja possível. Essa é a outra dica. Por quê? Porque vai dar problema. O que acontece? No final, e não tem sistema no mundo que resolva, se eu tenho uma única peça, e tem alguém num carrinho na minha loja física, numa cesta, indo para o caixa, e alguém está lá no site comprando produto, não adianta o cara do site entrar lá e falar, espera aí, seu cliente, daqui a esse produto que eu acabei de vender lá no site, você não pode comprar, não. Isso não existe. Então o problema é físico. Porém, existem formas de minimizar isso. Como é que a gente, aprendendo com os clientes de novo lá no início, resolveu essas questões? A gente cria um estoque que disponibiliza para o site um estoque diferente do físico, então, se eu tenho 100 peças, eu calibro um percentual, 10%, 50%, 90%, avalio isso, então, se eu tenho 100 peças e calibrei em 60%, eu falo para o site que eu posso vender 60 peças. Estou deixando 40 peças aí como uma margem de segurança. Isso minimiza o problema, mas, de novo, não elimina o problema. Quando eu chegar em uma peça, 60% de um, não adianta eu vender 0,6 garrafas de vinho, porque isso não existe. Está ok? Então, essa é uma primeira consideração sobre estoque compartilhado. A outra questão também, que é maravilhosa do ponto de vista de negócio, é estoque consignado. O consignado é, fornecedor, me manda a mercadoria, eu recebo a mercadoria, depois de um tempo, daqui a 90 dias, a gente conversa de novo e daquelas mil peças que você mandou, eu te falo, vendi 70. Das que 70 que eu vendi, você fatura, e aos 900 a 30, vendeu uma pra caramba, nesse exemplo que eu dei. As 930 que eu não vendi, o que acontece? Eu devolvo. Só que isso fiscalmente, gente, ele tem um monte de processo, é uma nota de remessa, consignação, retorno simbólico, retorno de mercadoria consignada. E aí eu pergunto, será que para a operação de vocês, com o diferencial que tem colocado, uma operação ágil, assertiva, vale a pena eu alicerçar o meu negócio dentro de algo que eu tenho um pouco mais de trabalho? Então, assim, na mão, esquece. Com o sistema, melhora muito. Só que ainda existe uma complexidade adicional de um produto que não é consignado. Então, vamos avaliar, numa balança interna de cada um, aonde dói mais, aonde dói menos, e decidir que tipo de modelo de negócio que a gente quer fazer. Está ok? A outra questão, estoque de pré-venda. Então, assim, eu falo com o meu fornecedor dizendo, me manda 500 camisas do time. O que eu falo? Eu já começo a vender no meu site através de um estoque fictício, ou um estoque fingido. Está ok? É um estoque virtual. E, conforme eu vou vendendo, esse estoque vai baixando. Quando chegar um limitador em 500 peças, ele para de vender. O processo de compras já está iniciado. Na hora que chegar a mercadoria, basta eu entregar. Então, isso eu tenho que ter também tecnologia sobre quanto de produto que eu tenho comprado, se eu consigo repor a mercadoria ou não, e um limitador dessa quantidade. Então, eu tenho que tomar cuidado com essas questões de pré-venda também. Está ok? Então, esse é um outro destaque. E a outra questão, uns nomes bonitinhos ali, dropshipping e cross-docking. Vamos lá. Cross-docking é assim, eu trabalho com o estoque do meu fornecedor, eu vendo o que ele tem, na hora que eu vender, eu mando o pedido de compra on-demand para ele, na hora, ele manda a mercadoria para mim, e na hora que a mercadoria chegar, ela já chega com o endereço certo que é para a casa do cliente. Esse é o cross-docking. Está ok? Quando que isso é bom? Isso é bom porque eu não tenho que comprar estoque, não tenho que investir dinheiro, porque eu estou trabalhando com o estoque do fornecedor. Quando que isso é ruim? Quando o fornecedor não é ponta firme. Eu estou vendendo, cobrando do meu cliente, debitei o cartão de crédito do meu cliente, e na hora que eu falo, me manda aí as peças, ele vai falar, desculpa aí, mas não tenho, eu acabei de vender. Você vai ter um problema. Não adianta explicar isso para o cliente. Então, de novo, aquele processo que eu acabei de falar, de estoque virtual e de calibragem, de percentual, ele ameniza esses aspectos também, é algo que pode ser feito. Mas, sem dúvida nenhuma, esse fornecedor, ele tem que ser ponta firme. E o principal, esse fornecedor, se for uma indústria, ele está acostumado, na logística dele, a mandar mercadorias de caixas para o cliente dele. E se eu estou colocando um fluxo diário de compras agora, onde me manda uma, duas, cinco ou dez peças, isso tem aspectos operacionais lá no fornecedor, lá no fabricante, que a gente não tem certeza, e muito provavelmente não, ele não está preparado para atender essa demanda. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é nem só a questão de ser ponta firme, não. Muitas vezes ele não tem a maturidade tecnológica, ou não tem a expertise, experiência, ou os processos desenhados para fazer esse processo fracionado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Está ok? Falei do cross-doc, e o dropshipping, ele é mais complicado ainda. O dropshipping é, eu trabalho com o estoque do fornecedor, eu que vendo, faço toda a estratégia de marketing, na hora que vendeu, eu falo, fornecedor, entrega direto para o cliente. Não precisa nem mandar para mim. Isso também é legal, do ponto de vista conceitual. É bacana. Porém, se esse fornecedor não entregar, quem vai responder por isso é você, porque você que vendeu para o cliente. É o teu saque que vai tocar, o teu telefone, o teu e-mail, que vai acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões também sobre algumas variáveis de estoque. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, está bom. Vamos... o teu e-mail, O teu e-mail... O teu e-mail é... Obrigado.